Pois é, meus queridos e minhas queridas, está rolando uma controvérsia no mercado de games brasileiro, na cena brasileira de jogos indie e de jogos AAA também, porque envolve uma empresa que é considerada uma unicórnio no Brasil. Você sabe o que é uma empresa unicórnio? Você só vai saber se você deixar o seu like agora e se você se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Torne-se também membro do Drops de Jogos, que a gente tem um curso de produção de conteúdo que a gente pretende ampliar e a gente precisa do apoio de vocês. Fala, galera! Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe do site Drops de Jogos e tem desenvolvedor de games brasileiro que comprou mansão nos Estados Unidos, gente. Vamos ver aqui na tela para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando. O brasileiro da Wildlife Studios de Mobile Games pagou 125 milhões de reais por uma mansão. A empresa demitiu trabalhadores no Brasil. A empresa foi acusada de assédio em documento interno, segundo reportagem de 2021. Essa informação saiu no jornal O Globo mais recentemente, mas é uma matéria de uma publicação gringa que lida com questões imobiliárias. Vamos entender aqui mais ou menos o que aconteceu. Vamos lá? Entender mais ou menos? Não, entender completamente, porque a gente dá o assunto completo aqui para vocês. Esse é o Vitor Lazarte, que comprou uma mansão no Vale do Silício. Vamos entender aqui. Vitor Lazarte, o brasileiro que foi um dos fundadores da Wildlife Studios, um unicórnio, empresa que vale mais de um bilhão de dólares, do setor de mobile games, pagou 25,4 milhões, 125 milhões de reais na conversão direta, do dólar para o real, por uma mansão no Vale do Silício. As informações são do site The Real Deal, que trata de questões imobiliárias, e do blog Capital, do jornal O Globo. Essa aquisição ocorre poucos meses depois de Lazarte ter se tornado o primeiro brasileiro a entrar no hall de sócios da Benchmark, gestora de investimentos em startups da Califórnia e que investiu em companhias como Uber, eBay e Instagram nos seus estágios iniciais. Essa propriedade está localizada nos números 3753 da Euclid Avenue, em San Mateo, há poucos minutos das sedes da Benchmark, da própria empresa que ele está trabalhando agora também. O imóvel fica no coração do Vale do Silício, distante menos de meia hora dos interesses do Google, do Facebook, da Apple e da Universidade de Stanford. Lazarte comprou dois terrenos que somam 8 mil metros quadrados. Nele há 760 metros quadrados de área construída, incluindo uma mansão em arquitetura estilo mediterrâneo, uma casa de hóspedes e uma casa na piscina. A propriedade tem seis quartos e oito banheiros, de acordo com a plataforma imobiliária Zillow, lembra o jornal O Globo. Brasileiro é formado em engenharia na USP e fundou a Wildlife Studios ao lado do irmão Arthur, em 2010. Estamos em 2024, a empresa tem 14 anos. No ano passado, a companhia foi avaliada em 3 bilhões de dólares, tendo como um dos seus investidores a própria Benchmark. Ou seja, tem dinheiro do Vale do Silício nessa empresa brasileira, para a gente entender o que está rolando aqui. Vamos seguir na leitura. Desde antes da pandemia, a Lazarte está baseada nos Estados Unidos, onde é investidor e conselheiro da Brexit. A startup de cartão corporativo foi fundada por dois brasileiros e se tornou uma das mais valiosas fintechs do Vale do Silício. Demissões na Wildlife Brasil. Aí é uma parte do texto que eu trago informações importantes para a gente entender o contexto da empresa. Em junho de 2023, a Wildlife Studios confirmou corte de 13% da sua equipe técnica em várias áreas e também anunciou mudanças na hierarquia, com a chegada do Peter Hill, que assumiu como CEO de empreendimento. A desenvolvedora afirmou que uma reestruturação organizacional com a troca da direção executiva, cortes são realizados desde 2022 na companhia e chegaram até o número entre 200 e 300 pessoas. Inclusive, quando começaram boa parte dessas demissões, foi uma coincidência muito grande, que foi quando o Lazarte entrou nessa benchmark. Relatório interno que apontou acusações de assédio. A empresa também afrentou acusações de assédio moral, incluindo discriminação por gênero e desigualdade de salários entre homens e mulheres. É o que afirma uma reportagem assinada por Nick Ellis, que é o fundador do Tech Tudo, John Peltz e Alex Gonzalez no site internacional Rest of the World de 2021. Aliás, um bastidor interessante. Essa reportagem, antes deles chamarem o Nick para escrever essa matéria, eles me procuraram buscando mais informações a respeito dessa empresa, Wild Life. Eles são muito grandes no Brasil, é uma das maiores desenvolvedoras brasileiras de games, inclusive com veiculações com as maiores empresas que a gente conhece, meus queridos e minhas queridas. No mês de maio de 2020, o Departamento de Recursos Humanos da Wild Life Studios divulgou um relatório de 22 páginas, cujo portal Rest of the World teve acesso e que descreve diversas incidências de diferenças salariais para homens e mulheres que ocupam o mesmo prazo, o mesmo cargo, além de discriminação de gênero. A companhia não desmentiu a existência desse documento, mas enviou a seguinte nota ao Drops de Jogos. A Wild Life Studios esclarece que algumas informações fornecidas pelo portal Rest of the World não são verdadeiras. Há cerca de dois anos, a empresa recebeu uma denúncia vinda de três funcionárias que disseram ter conversado com outros colaboradores para preparar um documento que foi então encaminhado para a área responsável. Tão logo tomamos conhecimento sobre os fatos descritos nesse material, iniciamos um processo interno para sua apuração que resultou na demissão de dois colaboradores e medidas disciplinares aplicadas a um terceiro envolvido nas denúncias. Diversidade é um tema de extrema importância para a Wild Life e a empresa trabalha para criar um ambiente de seguro e inclusivo. Como parte das nossas iniciativas, temos um canal dedicado a denunciar as violações do nosso código de conduta e todas as queixas recebidas são investigadas pelo Departamento de Compliance, sendo que após um rigoroso processo de apuração de fatos, tomamos as medidas cabíveis para cada situação. Ao constatar que houve um problema nessa área, a empresa também investiu no fortalecimento das lideranças femininas, que hoje é composta majoritariamente por mulheres, desde a gerente da área, passando pela diretora e diretora sênior do departamento, que se reporta diretamente a CEO. Além disso, a taxa de contratação de mulheres nessa área é bem acima da média na indústria. Somos gratos a todas as pessoas que apontam problemas na companhia e sabemos que a diversidade é um tema presente na indústria de tecnologia, especialmente na indústria de games. Por isso, a Wild Life investe em garantir um ambiente inclusivo por meio de diversas iniciativas, como grupos de representação de minorias, treinamentos e sessões de diálogos com os principais líderes de diversidade do Brasil. A Wild Life monitora o progresso na carreira dos diferentes grupos e tem orgulho de dizer que homens e mulheres são promovidos na mesma proporção. E também trouxemos para o nosso time um colaborador especialista em pagamento justo e autor do livro Fair Play, How to Get a Race, Close the Wage Gap and Build a Stronger Business, com o objetivo de continuar trabalhando para um ambiente de equidade. Bom, se o ambiente de equidade da Wild Life melhorou ou não, eu não sei. Mas isso aqui do dono tem uma casa de 120 milhões, meus queridos e minhas queridas, isso é no mínimo algo controverso, galera. E nós passamos por um ano de 2023 que teve muitas demissões no cenário de games. A gente fala de 10 mil demissões, pelo menos, que afetaram diversos setores, aquisições de empresas, junção, tem muita coisa que rolou nesse meio. O mercado de tecnologia, no mínimo, ele vive uma desaceleração, ele não está a mesma coisa que ele era anteriormente. A gente precisa ficar muito atento a isso, a gente precisa ficar muito atento ao que pode rolar e vamos ver como é que as coisas vão se desdobrar daqui para frente, meus queridos e minhas queridas. É muito necessário que a gente entenda corretamente o que está rolando nessa empresa, o que está rolando no mercado brasileiro, por que tantas internacionalizações? Quando é que a gente vai se preocupar com o ecossistema no Brasil? Quando é que a gente vai se preocupar em não ter uma fuga de cérebros? Porque o ideal do desenvolvedor brasileiro no Brasil hoje ainda é forme-se, especialize-se dentro do mercado de games e saia do seu país. Isso não pode ser uma coisa saudável para a cena brasileira de games. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito bacana fazer aqui os vídeos com vocês e vamos ficar atentos a tudo, meus queridos, para a gente não perder absolutamente nada. Vida longa e próspera, gente! Boa noite para todo mundo, boa noite na verdade porque é o horário que eu estou gravando esse vídeo, mas cuidem-se, cuidem dos seus e cuidem de todas as pessoas para todo mundo ficar atento, gente. Até mais, tchau, tchau! Tchau!